Esse é o Checkpoint da quinta-feira, chegando pra informar todo mundo que gosta de videogame. Tem notícia de Xbox, tem notícia de Playstation, tem notícia de Nintendo, tem anúncios, tem especulação, tem a Kika, tem o estagiário, tem chicote, pessoa tapa. Sejam todos muito bem-vindos ao Checkpoint Roda a Vinheta. E a gente começa falando de Nintendo e de Crossplay. A empresa conseguiu Crossplay com Xbox One, no Rocket League, no Fortnite e Minecraft. E segundo o Suzumu Tanaka, que é executivo da Big N, eles vão continuar abertos a trocar ideias com outras empresas e conseguir parcerias do tipo. Ele diz que o Crossplay surge quando as publicadoras e as donas da plataforma conversam e que a Nintendo vai fazer o que tiver ao alcance deles pra manter essas negociações acontecendo. Das três gigantes, a Sony é a única que continua empatando o rolê, mas a pressão da comunidade já parece estar surtindo efeito. O CEO da divisão Playstation, Sean Layden, disse que a companhia está investigando meios pra oferecer opções agradáveis à comunidade e que façam sentido pros negócios deles. Vamos ver o que surge disso aí, né? Ainda sobre Nintendo, vocês lembram que na E3 foi revelado que o jogo Starlink, da Ubisoft, vai contar com um crossover com Star Fox? Mas, pois é, agora o produtor do jogo, que é o Matthew Rose, falou a Famitsu que quem pensou nessa parceria foi o presidente da Nintendo of America. Ele mesmo, o Red Fuse Amy, o Red da massa, testou o game em 2017 e convidou a equipe de desenvolvimento pra conhecer o lendário Shigeru Miyamoto e o time de Star Fox. Aí deu samba, né? Nessa entrevista, ele ainda disse que tem muita peça e nave do jogo que ainda não foram revelados e que depois do lançamento, a Ubisoft planeja fazer conteúdos extras. Será que vem mais gente da galera do Star Fox por aí? Começou com um rumor no Reddit e algumas horas depois se confirmou. A Funko vai trazer uma linha de bonecos licenciados de Pokémon. O primeiro dos Funko Pop da série vai ser o Pikachu, mas ele vai ser vendido exclusivamente na rede de lojas Target. Não foram dadas muitas informações, além dessa imagem que vocês estão vendo aí, e além de que o primeiro modelo chega ainda em julho. Depois de ficar mó tempão no acesso antecipado no Steam, o survival de exploração Subnautica vai chegar a mais um console. A desenvolvedora Panic Button, que fez os portes ótimos do Wolfenstein 2 e do Doom pro Switch, anunciou que tá desenvolvendo uma versão de Subnautica pro PS4 e que eles gostariam de lançar ela até o final de 2018. Por outro lado, o estúdio Unknown Worlds, que fez o game original, tá a todo vapor trabalhando na versão de Xbox One do jogo, que tá no catálogo já do Game Preview do Xbox One por R$39,00. E a gente segue falando de Yakuza. 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 Yakuza, tirando remasters que saíram pro Wii U e ficaram só no Japão, até chegou no PC, mas nunca veio pra outros consoles, além dos consoles Playstation. Acontece que a SEGA tá cogitando levar os games agora pro Xbox One. O produtor da série, que é o Dask Saito, disse que o objetivo agora é desenvolver pra várias plataformas sempre que possível e que só não tá considerando muito o Switch nesses planos de porte, porque acho que o público do console não é exatamente o alvo da série. Quanto ao Xbox One, ele não deu muitos detalhes, mas falou que eles veem a caixa como uma potencial nova plataforma pra receber a franquia, dando a entender que eles estão sondando formas de fazer isso acontecer. The Witcher 3 foi o game mais bem sucedido da CD Projekt e um dos mais bem sucedidos de 2015. Por isso é meio frustrante que a série tenha chegado ao final justo quando recebeu a aclamação mundial. Só que o CEO da empresa, que é o Adam Kicinski, deu uma entrevista recentemente ao site polonês Bunker e disse que apesar de não ter uma sequência planejada, a franquia não morreu. The Witcher foi planejado como uma trilogia, então o próximo game, segundo ele, não seria The Witcher 4, mas que essa é uma das duas franquias, ele mencionou assim, que eles vão desenvolver em futuras atividades da companhia. Ou seja, eles têm sim novos planos pro mundo de Andrei Sapkowski. Eu fico animado, mas do jeito que Cyberpunk tá demorando, o quarto The Witcher vai ser jogado provavelmente pelos meus netos, né? E pra fechar, entrou vídeo novo hoje no canal, não entrou, Kika? Entrou sobre Mega Man X, é uma lista com os 10 chefes mais marcantes da série e quem escolheu esses chefes não fui eu, não foi você, não foi a redação, foi a comunidade, a Resistência Voxel, Resistência Voxel, lá no grupo do Facebook, que votou nos 10 chefes que mais marcaram aí pra eles, então a gente fez a lista baseado na Resistência. Dá uma pequena prévia, qual que é o seu chefe preferido lá? Meu chefe preferido lá? Dos que você conheceu ali, que você pesquisou. Eu gostei do Magma Dragun, porque ele tem uns golpes bem interessantes, mas eu não vou falar porque senão vai ser spoiler. Então belezinha, e você quer falar alguma coisa? Olha, que pena, porque o tempo acabou, um bom final de quinta-feira pra todos vocês e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!